O que é que tu acha de botar esses caras pra dançar pra gente? A história que eu tô dançando muito mano, imagina eles no clipe cara Abre espaço pros cara do momento, que mete e joga dentro e faz você se apaixonar Tem a bercombe, de cristo ou é de arde, de mel ou a ela postale Os caras vão pirar babá quando eu passar Com o carro da moda, a mulher da hora Ai de vagabundo roubiçar, ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira Tá de vitória, cinco titio, ante o Carolina Herrera E o bonde de Tommy, Lacoste e Diocle, tem a Lamborghini e a Land Rover Vê quem nasceu pra ser cu, nunca vai ser pica Numa firma pobre, faço uma firma rica As mulheres que eu pego, são mulher do meu bolso Faz amor comigo, pede pra tirar foto com o ouro Abre espaço pros cara do momento, que mete e joga dentro e faz você se apaixonar Tem a bercombe, de cristo ou é de arde, de mel ou a ela postale Os caras vão pirar babá quando eu passar Com o carro da moda, a mulher da hora Vai de vagabundo roubiçar, ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira Tá de vitória, cinco titio, ante o Carolina Herrera Deixe a bercombe, de cristo ou é de arde, de mel ou a ela postale Os caras vão pirar babá quando eu passar Com o carro da moda, a mulher da hora Vai de vagabundo roubiçar, ela tá com o cheiro que faz os caras pensar besteira Dá de vitória, cinco titio, ante o Carolina Herrera Abre espaço pros cara do momento Do momento, do momento, do momento, do momento O Niel, vambora Niel OI, oI Vambora, cara, que tá viajando aí Bora, 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 bora Tchau, tchau.